Estive a pensar todo este tempo naquilo que mais ou menos fazemos com a nossa vida. Começamos cedo a nossa educação para sermos gente de bem, continuamos uma parte muito importante da nossa infância, nesses afazeres. E no final conseguimos um apreciado título, que nos porá no lugar que merecemos. Começamos a engrossar as temidas listas do desemprego até que definitivamente encontramos um trabalho, no qual suportamos duras provas durante a fase inicial. Começamos uma bonita carreira profissional cheia de atividade e trabalho muito, muito trabalho até que caímos exaustos. Mas somos grandes profissionais e com grande êxito no mercado. O tempo começa a passar e procuramos novos objetivos. Encontramos o amor da nossa vida e prometemos amor eterno. Vem o sabido, embaraço, fruto da paixão e a cegonha vem ao nosso ninho de amor. Maldita seja outra noite em que não pregue o olho. Seguimos escalando postos na vida tentando ganhar tempo ao tempo. Onde vamos somos a estrela. E possuímos o fruto da abundância. Necessitamos ainda de mais horas para ser um verdadeiro triunfador. Mas um dia dizem-nos que prescindem de nós. Nesse momento pensamos em ficar loucos, abatidos e damos-nos conta que perdemos a comunicação. Damos-nos conta que estivemos fechados a tudo. Agora tentamos engarrar o tempo para que não passe, mas ele escape-nos das mãos. Damos-nos conta que vivemos numa cortina do fundo seguindo uma estúpida cenoura. Convertemos-nos num fantasma que deambula tentando parar os golpes que a vida começa a dar. Só nos falta ver passar o tempo. Ao nosso redor até que chegue. A nossa é a hora. Vamos levar as coisas mais na brincadeira. Vamos tentar abrir o coração ao amor. Discutar mais as pessoas ao nosso redor. Aproveitar todos os momentos para tomar algo com os amigos. Talvez viajar. Não sei se encarouque, mas creio que cantaremos mais. Iremos à praia. Com frequência. Fomentaremos a nossa faceta de cozinheiro. Juntar-nos-emos ao calor dos amigos. Um pouquinho mais de amor. Alegrar-nos-emos muito mais com as notícias dos nossos amigos. Buscaremos metas conjuntas cada vez mais elevadas. Talvez não faça malinho. Pouco de desporto. Bom, pode parecer lamechas, mas todos somos muito carinhosos. Cooperar para limpar o mundo de desperdícios. Uns copinhos não foram mali. O que quero de verdade é que não nos mostrem o cartão vermelho quando chegar a nossa hora. Não sei se valerá ou não para alguma coisa, mas o que sei é que, pelo menos, passaremos bem o tempo que é. Ao fim e ao cabo que aconteceremos muito mais felizes. E aí Obrigado.